Estamos na ABERGO 2022 para apresentar o trabalho Condições de Trabalho do Setor de Call Center e de Maternidade Pública no Eixo Ergonomia e Fatores Humanos em Serviço. E tem como autores Andréa Barbosa, Maria Lúcia Rocha, Patrícia Costa. Esse trabalho tem como objetivo avaliar as condições ergonômicas de um posto de Call Center de Maternidade Pública que está vinculada a uma instituição de ensino superior, assim como as medidas de adequação que foram propostas à instituição. Como método, foram realizadas visitas ao Call Center no período de 22 a 29 de outubro de 2020 por membros da Comissão de Ergonomia dessa instituição, da qual essas pesquisadoras fazem parte. Foram observadas condições de trabalho em diferentes turnos e horários. Foi realizada a avaliação da área física, do mobiliário, de equipamentos, do nível de ruído e de iluminância. Foram realizadas entrevistas e aplicação de questionário. Também foram realizados registros fotográficos com a permissão da instituição e das entrevistadas. Como resultados de discussão, nós trazemos para vocês a sistematização desse trabalho em que a tarefa é efetuar ligações ou receber ligações de pacientes. Então, é um local de marcação de consultas e de exames e de confirmação desse serviço. Então, as atendentes, tantos recebem como realizam chamadas com foco no agendamento de consultas e de exames. O trabalho é realizado em um espaço muito pequeno e, com isso, aumenta o risco de resultados inesperados, como troca e erro de marcação. Esse setor tem quatro pessoas trabalhando, quatro mulheres terceirizadas, duas por turno de trabalho, que têm uma idade entre 19 e 54 anos e que apresentavam segundo grau completo. O tempo de experiência nessa atividade variou de três meses a quatro anos e, nesta unidade de saúde, entre um mês e 11 meses, o que mostra um alto turno. Elas realizam cerca de 80 atendimentos por turno, uma média de 40 por pessoa, por trabalhador, com duração de 30 segundos a 20 minutos por chamada. As pausas previstas na legislação são respeitadas, como também existem pausas espontâneas livres. O trabalho é realizado em posição sentada, sendo possível a alternância de postura. 75% das trabalhadoras referiram meologia e automedicação. Vale a pena chamar a atenção de que não havia uma queixa por cumprimento de metas rígidas. Também havia cooperação entre os membros da equipe e a relação entre subordinados e chefia também foi referida como adequada. As principais não conformidades identificadas do ponto de vista ergonômico foram... Essa foto é uma foto ilustrativa. O principal problema que a gente percebe é o espaço, que é muito pequeno, dividido para seis pessoas. A gente tem uma pessoa, a representação de uma pessoa agendando uma consulta. E a gente percebeu que um dos problemas, que foi inclusive relacionado ao demônio ergonômico apresentado pela gestão, é a ausência de headset, o que fazia com que as atendentes prendessem o telefone entre a cabeça e o ombro para liberar a mão e digitar, que é uma exigência da tarefa. A profundidade da bancada de 60 centímetros, quando preconizada de 75, havia também uma necessidade de suporte para pé, por conta de uma trabalhadora apresentar uma estatura menor que as demais. E a gente encontrou ainda cadeiras danificadas. O ambiente era pequeno, dividido ainda com o setor de gestão e recepção do ambulatório. O ambiente fechado, ventilado artificialmente, com seis pessoas, o que aumentava o risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2. A iluminação era inadequada, variando de 35,5 a 94,8 lux. O nível de pressão sonora variou de 52 a 76,3 decibéis, superior ao preconizado para essa área, para o tipo de atividade realizada, que são de 65 DBA. As medidas propostas foram elencadas numa matriz GUT. E a principal, a mais importante e fácil, inclusive, de implementar, era a aquisição do headset, que é uma demanda específica, tanto das trabalhadoras como da gestora da área, e que enfrentava dificuldade para a compra, por se tratar de um serviço público. A adequação da iluminação, a instalação de bancada e a instalação do setor numa área específica, o que também terminaria por reduzir o ruído ambiente. A aquisição de cadeiras ergonômicas, a aquisição de suporte para os pés, a organização da fiação e a instalação de tomadas necessárias, o treinamento das pessoas a como utilizar os recursos disponíveis, organizar a bancada de trabalho e disponibilizar um local para a guarda de pertença das trabalhadoras. Aqui tem um referencial teórico, e a gente agradece a atenção.